Agora aqui, quando o cantor fala, pega sol maior, ele fala, pega ré menor. O que os músicos que escutam entendem disso tudo? Eles entendem tudo que está envolvido nesse sistema amplo. Quando ele escuta o nome de uma escala, sol maior, ré menor, ele já enxerga toda a tonalidade. O que é enxergar a tonalidade? É enxergar essa escala que serve de base para que eu coloque, para que eu crie as melodias, porque a escala é uma sequência de notas linear, uma após a outra. Mas ele enxerga também os acordes, que aí é o pensamento vertical. Eu monto acordes em cima de cada nota da escala. Então eu pego cada notinha da escala, monto um acorde em cima de cada uma dessas notinhas. E aí eu vejo um leque de possibilidades de acorde que eu posso usar. E nesse leque de possibilidades, eu sei quais desses acordes devem ser colocados em determinado momento, de acordo com a inflexão da frase. Se a frase está gerando uma expectativa, eu vou para os acordes que têm esse caráter de gerar a expectativa, de gerar a ansiedade para que possa resolver na tônica. Então nós, quando estudamos tonalidade, a gente vai aprender sobre campo harmônico, a gente vai aprender sobre a escala, a gente vai aprender sobre os acordes, sobre essa sensação dos acordes, porque é uma sensação localizada dentro da escala. Os acordes, eles têm uma sensação deles natural, mas quando você insere ele dentro de uma escala, você coloca para ele uma sensação de acordo com a função dele ali dentro, que é o pensamento tonal. Ele acaba tendo uma sensação ali de preparar, de gerar expectativa ou de acalmar, que é uma sensação própria do posicionamento dele naquela escala. Então os músicos, quando escutam isso, eles têm total conhecimento disso, ou às vezes um conhecimento intuitivo, de orelha mesmo, porque de tanto tocar, ele acostumou com essas sensações desse acorde, ele aprendeu na prática qual é o acorde de cada escala, de cada campo harmônico, de cada tom. Então quando o cara falar para ele, pega esse tom, ele sabe quais são os acordes que ele vai poder pegar. Existem muitos acordes, ele não vai mirar em muitos, ele mira naqueles que ele sabe. Ele desenvolveu o ouvido dele, por tanto tocar intuitivamente, então ele reconhece de ouvido a sensação que está naquela música, e ele coloca os acordes para acompanhar o músico na hora. Ou ele sabe tudo isso porque ele estudou também, e ele desenvolveu o ouvido pelo estudo, não foi tão intuitivo, ele foi direcionado e aí aprendeu, ele sabe, ele entende. Então o cantor nem sempre tem todo esse leque de conhecimento por trás, porque o cantor não coloca na voz dele, não tem como colocar na voz dele os acordes, a gente não tem como fazer na voz a realização dos acordes, porque você não pode fazer mais que uma nota por vez na voz, nem no instrumento de sopro. Enfim, entendeu? Mas os músicos que estão ali acompanhando, eles têm isso como prática diária. Então o cantor só cita o nome da tonalidade, mas os músicos, na verdade, o cantor cita o tom, entendeu? Ele cita a altura, a altura que é confortável para a voz dele, porque alguém já mostrou para ele, ele já ensaiou, ele sabe que aquela altura é confortável. Mas os músicos pegam o conceito da tonalidade maior. E aí eles conseguem de cara, sem ter uma partitura ali na frente, aliás, essa era uma coisa que quando eu era uma aluna, eu ficava impressionada. Eu assistia na TV, na minha época ainda, era o Faustão com o Caçulinha tocando ali, e eu ficava impressionada, os cantores chegarem no programa e, enfim, e falar, pega esse aqui, e daí o Caçulinha no teclado ia atrás, sem partitura, sem nada, ele conseguia acompanhar. Eu ficava impressionada com isso, porque eu falava, como que ele sabe? Será que ele já estudou toda, a maior parte do repertório de música, de todos esses cantores que vão ali no programa, e ele memorizou tudo? Não, hoje eu sei que não. Hoje eu entendo que ele tem todo esse pensamento tonal, e é isso que eu quero trazer para você, entendeu? Compartilhar aqui. O músico tem esse leque aqui.